O senhor que emprestou o dinheiro ao Queiroz, eu não entendi muito bem aquele trecho. Sim! Aqueles 24 mil... Não foram 24 mil, foram 40 mil. 40 mil. Você vai ter algum comprovante desse... Ô, rapaz, pergunta pra tua mãe o comprovante que ela deu pro teu pai, tá certo? Ô, presidente! O senhor é comprovante, o senhor é comprovante, ele já é comprovante de tudo? O senhor vai tomar... Eu empresto 2 mil reais. O senhor vai tomar alguma atitude sobre essa investigação? O senhor vai tomar uma atitude com o MP, com o governador? Eu tô respondendo.